É o Galego dos Teclados Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Tivana, Matildana, Agamemon Lamu, que bom rever você, meu amor Lamu, que bom sentir você perto de mim Lamu, que bom rever você Tivana, Matildana, Agamemon Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Tivana, Tivana, Matildana, Agamemon Tivana, Matildana, Agamemon Lamu, que bom rever você, meu amor Lamu, que bom rever você, meu amor Lamu, que bom sentir você perto de mim Lamu, que bom rever você, meu amor Tivana, Tivana, Matildana, Gamemon Tivana, Matildana, Gamemon Tivana, Matildana, Gamemon Tivana, Matildana, Gamon Tivana, Matildana, Gamon Legenda por Sônia Ruberti